Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Salmo 6. Eu sou o André Maldonado e o B7 é uma produção do JC Naveia. Salmo 6, dos versos 5 a 7, diz o seguinte. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Até aqui, até o verso 7. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, tu és maravilhoso. O Senhor é sempre bom. O Senhor é santo e o Senhor é fiel. Não existe outro que seja como o Senhor. Nós servimos a um Deus perfeito. Um Pai que nos ama. Um Senhor bondoso. Tu és o nosso Rei, o Criador de todas as coisas. O Senhor é perfeito. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós erramos. Perdoa-nos pelas vezes onde nós caímos em tentação e falhamos e não fazemos aquilo que te agrada, Senhor. Pelo contrário, muitas vezes fazemos aquilo que te desagrada. Perdoa-nos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. O Senhor tem nos guiado, tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem direcionado as nossas vidas. E a Tua bondade, Senhor, é sem tamanho. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço. E mais uma vez, perdoa-nos pelos nossos erros. Porque o Senhor tem sido bom e, mesmo assim, nós temos errado, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Então, eu peço, ajuda-nos a alinhar as nossas vidas com a Tua vontade. A alinhar os nossos corações com o Teu desejo, Senhor. Para que nós façamos aquilo que é reto diante dos Teus olhos. Para que nós façamos aquilo que é correto, Senhor. Mas nós precisamos do Senhor para isso. Toca os nossos corações, Senhor, para que nós Te obedeçamos em todo o tempo. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos proteja e nos livre do mal hoje. Nos guarde em todos os momentos. Porque nós dependemos de Ti. O Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa proteção, o nosso porto seguro. Eu peço, então, protege-nos e livre-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que hoje estão passando por um momento difícil, Senhor. Passando por uma dificuldade. Que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha ajudá-los, Pai. Oro por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha com a Tua cura. Que o Senhor venha com a Tua paz, em nome de Jesus. Mesmo nesses momentos tão difíceis. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família que está representada aqui por alguém que está ouvindo esse podcast, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre essas famílias, sobre as nossas famílias. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, lemos aqui, então, 5, 6 e 7, no momento onde Davi está realmente demonstrando a sua angústia para o Senhor. Mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilhe o AB7 com outras pessoas. E esse é sempre o recado mais importante, né? Compartilhe o AB7 com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro muito aí de um pai, vai lá em www.jcnaveia.com.br Rola a página lá para o final. Vai ter um banner para você comprar o livro. Tem outras maneiras de ajudar o canal também. Está tudo aqui na descrição desse episódio do podcast. Seja em qual plataforma você estiver ouvindo, vai estar aqui na descrição alguns links onde você pode interagir um pouco mais conosco. Bom, então, Davi aqui nesse Salmo, a gente falou um pouquinho dele ontem. Davi nesse Salmo está passando por um momento de dificuldade, a gente não sabe exatamente qual. E aqui nesse conjunto de versos 5, 6 e 7, ele está realmente se derramando ali diante do Senhor, mostrando o quão angustiado ele está. Ele diz, né? Ele começa falando sobre a possibilidade da morte. Ele fala, na morte não tem lembrança de ti, no sepulcro que a gente louvará. Entendo eu que ele está falando aqui, Senhor, se eu morrer, como que eu te louvo com a minha morte? Ele realmente temia pela vida dele aqui, aparentemente, pelo menos ele temia pela vida dele. E daí no 6, ele realmente se rasa, ele fala, eu estou cansado. Eu estou cansado da minha dor. Eu estou interpretando o que ele fala, né? Eu estou cansado da minha dor. Eu choro todas as noites. Eu estou cansado disso, Senhor. Eu estou cansado do meu pranto. Eu estou cansado dessa dificuldade. Ele realmente, como eu falei, ele se derrama diante do Senhor, mostrando toda a sua angústia. E é isso, né, galera? Às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente está tão desanimado, às vezes a gente está tão mal, que parece até um pouco de hipocrisia ou de falsidade a gente falar para Deus que está tudo bem. E Deus, eu te amo e eu te louvo. Deus, como a minha vida é maravilhosa. Às vezes a vida não está maravilhosa, né, galera? Às vezes a angústia bate, às vezes o desânimo bate. E talvez o mais sincero a se fazer é o que Davi fez, né? Falar, Senhor, eu estou cansado. Eu já não aguento mais chorar. Eu já não aguento mais essa luta. É importante notar que nos versos seguintes, né, a gente vai ler amanhã, no 8, 9 e 10, ele deposita a esperança dele no Senhor, né? A gente fala isso todas as vezes que lê um salmo de Davi, a gente vê como ele depositava a esperança dele no Senhor. Ele sabia que o Senhor seria a salvação dele, que o Senhor é onde ele deposita toda a confiança dele, porque ele sabe que a salvação vem do Senhor. Então, esses versos 5, 6 e 7, analisados fora do contexto, podem até parecer que Davi está só reclamando. E ele não está fazendo isso, né? É importante a gente analisar o contexto todo, porque a gente vê que Davi coloca a confiança dele no Senhor. Mas hoje a gente está analisando só os 5, 6 e 7, e me parece que está tudo bem, às vezes, a gente falar para Deus que as coisas não vão bem, que a gente não está feliz, que a gente não está contente, que a gente está lutando e está cansativa a luta. Me parece ser mais honesto. De novo, sem nunca esquecer que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa salvação. Não é uma oração de reclamação pela reclamação. É uma oração de abrir o seu coração, se derramar diante do Senhor e demonstrar que você continua confiando nele, como Davi fez, né? Mas que está tudo bem a gente falar que não está tudo bem. Interessante isso, né? Está tudo bem falar que não está tudo bem. Porque, às vezes, não está tudo bem, gente. A gente vive em alguns lugares, tem esse conceito de que o cristão tem que estar sempre bem, de que o cristão tem que estar sempre na vitória, sempre feliz. É, a nossa vida é muito feliz, o Senhor é a nossa alegria. Ao mesmo tempo, as lutas existem. Existiram para Jesus, existiram para Pedro, existiram para Paulo, existiram para Davi. As lutas existem, galera. E, às vezes, não está tudo bem. Às vezes, é cansativo passar pela luta. Tem um casal de amigos aqui que tem passado, nesse ano, por uma luta atrás da outra. Não é fácil, gente. Não é fácil. Quando você está de luta em luta, de vitória em vitória, é claro, mas uma luta atrás da outra, sem parar. Acaba uma luta, começa a outra, mal acaba a segunda, a terceira, já está batendo na porta. Acaba uma luta, não é fácil. E me parece que o mais sincero é a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, está difícil. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Porque eu sei que nas minhas forças eu não vou conseguir. E eu sei que o Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu porto seguro, como nós oramos hoje, né? O Senhor é o meu porto seguro. E eu dependo do Senhor. Só estou dizendo que não está fácil. Parece que o fardo está ficando cada dia mais pesado, Senhor. Então, que nós possamos aprender com o Davi aqui, a ter essa sinceridade, dizendo, Senhor, não está fácil hoje não. Mas mesmo assim, depositando a nossa confiança no Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. E se você está passando por uma luta, se você está passando por uma dificuldade, e você vê que hoje essa é a sua oração, a minha oração por você é essa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te console, que Deus te levante, que Deus ilumine o seu caminho, que Deus te guarde, porque a nossa vitória está no Senhor. A luta está acontecendo, mas a nossa vitória já aconteceu no Senhor. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser, paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.